O avião é hoje. Se fazermos 100 anos este ano, é porque cada uma de nós deu um bocadinho de si àquela casa. A tona é realmente um virado de gerações. A prova disso é que neste momento em palco temos mãe e filha. Que continuam sempre assim. Que neste próximo ano nós fazemos 25 anos e possamos fazer mais 25 e mais 25 e mais 25. Para sempre, a todos vocês e a todos vocês que estão em palco comigo hoje, serenados. Já agora só vou acrescentar uma coisa. Era a nossa magíster que estava a falar. E porque é assim, em a vida, temos que passar os cargos e infelizmente não podemos ficar eternamente como magístas. Queríamos agradecer os dois anos de magíster que ela dedicou a esta turma. E que tanto deu e que tanto vai continuar a dar. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.